Profetizou, ganhou, sacou, e a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou, saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou, ai, então deu jogo na Pet Nacional Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais Então segue a visão do profeta, que a cotação da Pet Nacional é sem igual Bora meu povo, tudo certinho aí com vocês Que bacana tê-los aqui mais uma vez, esse é o segundo episódio do Cast Futebol Clube, o Cast FC Se você ainda não assistiu primeiro, vai lá, dá uma acompanhada, tá gravado aqui na nossa página, no nosso canal Com o Jean Carlos, o Meia do Náutico, ficou muito bacana, muito legal Tem também o canal de cortes pra vocês poderem acompanhar os melhores momentos dessa primeira entrevista E eu já te peço aí pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações Porque tudo que a gente for colocando no ar, tudo que a gente for fazendo aqui, você já vai saber aí em primeira mão Bom, no primeiro programa a gente conversou com 10, né, com o maestro do time, com o capitão E hoje a gente precisa de um técnico, né, pro Cast FC jogar bem, né, começar a ganhar os jogos Por isso, a gente tá trazendo aqui o Marcelo Martelotti, técnico que tá hoje no Santa Cruz Tudo bem, Marcelo? Muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite aqui no Cast Tudo bem, Rodrigo, eu que agradeço o convite pra poder participar desse novo projeto É um prazer poder conversar com você, a gente conversar um pouco sobre futebol, sobre outras coisas também E vamos aproveitar da melhor maneira possível esse tempo Que legal, que bacana, obrigado por ter vindo, Marcelo É, você começou sua carreira no futebol como goleiro, depois parou, 2002, né? Uhum, 2002 2002 você encerrou a carreira como jogador, e aí virou a chave pra ser técnico de futebol, né? Quantos anos já de profissão de técnico? Tem ideia, né? É, desde 2003, né, que eu fiz a Taça São Paulo em 2003 pelo Tauaté Então vai fazer já 20 anos, né? É, vai completar 20 anos já Os melhores momentos estão onde, Marcelo? O que é que você curtiu mais? O que é que te deu mais prazer? E os melhores momentos que você teve? Estão como goleiro ou nessa trajetória que você está continuando como treinador? É, apesar de tudo ser futebol, são experiências muito diferentes, né? Você como jogador, você participa diretamente do jogo Você tem uma preparação que, apesar do jogo ser coletivo, ela é muito individualizada Então você pensa muito o que você tem que fazer, né, dentro da partida E a partir do momento que você começa a comandar, começa a trabalhar como técnico, como treinador Você tem que pensar da maneira coletiva, né, e dá muito mais trabalho Porque não é só o treinamento Você pensa praticamente 24 horas no futebol, na sua equipe, no seu adversário, enfim É muito mais complexo Mas eu tive a felicidade de ter uma carreira vitoriosa como jogador, né? Que me deu muitas alegrias E ainda acho que a emoção de estar em campo, né, participando diretamente do jogo É a maior que existe, né? Você poder jogar é uma emoção enorme Mas eu também não posso reclamar da minha carreira como técnico desses quase 20 anos Porque eu tive muitas experiências positivas, muitas vitórias, muitas emoções, enfim Nos clubes que eu passei E são duas experiências diferentes, mas que podem ser equiparadas No sentido de que eu consegui conquistar alguns objetivos Tanto como jogador, quanto como técnico Vamos começar, então, falando um pouquinho dessa tua carreira como jogador, né? Você teve naquele time que ficou super famoso no Brasil todo, né? O time do Bragantino Que tinha o Lucha como técnico Que foi campeão paulista Me recorda o ano 90 e... 90 90, né? No ano de 90 E aí vocês tinham um time máximo que foi campeão paulista Depois foi vice-campeão brasileiro em 91, né? Como é que era aquilo ali, né? Porque, assim, não tinha tanta atenção da mídia, né? Depois que o pessoal começou a olhar Opa! É o carrossel! Esse time aqui é diferente! É, eu cheguei muito novo no Bragantino, né? Eu comecei minha carreira no Tauaté Que é lá na minha cidade E eu me transferi em 89 pro Bragantino com 20 anos de idade, né? O Bragantino tava saindo do campeonato paulista pra disputar a série B do campeonato brasileiro Em 89 E eu fui contratado E cheguei logo depois comecei a jogar, né? Passei a ser titular E a gente conquistou aquele título Da série B de 89 Nós somos campeões e subimos, né? E eu tava por empréstimo no Bragantino E depois dessa conquista o Bragantino me contratou, em definitivo E eu vivi essa experiência também Nesse grupo fantástico, né? Que foi um grupo formado ali muito pelo Vanderlei Porque em 89 já era o Vanderlei E a gente conquistou o título paulista, né? O que era muito improvável A gente tinha tido lá, um pouco antes, o título da Inter de Limeira, né? Que era o primeiro título de um time do interior Ali nessa época do campeonato paulista E depois a gente teve o nosso, né? O nosso campeonato, a nossa final contra o Novo Horizontino Dois times do interior chegando à final E o nosso time era muito bom, né? Era um time qualificado A gente teve convocação de seleção, por exemplo Quem você lembra, assim, de jogador, esse que foi convocado, por exemplo? Então, a gente teve o Mauro Silva, campeão do mundo, né? A gente teve o Gil Baiano convocado várias vezes A gente teve o Silvio, centroavante convocado Enfim, a gente teve convocação de seleção com quatro jogadores do Bragantino Então, era realmente um time top Naquele momento se transformou num time top no Brasil Durante quatro temporadas Quatro, cinco temporadas A gente sempre acabou entre os cinco primeiros Eu costumo dizer que se fosse pela regra de hoje Eu tinha jogado vários Libertadores Mas, como era muito mais difícil ir para a Libertadores Nem o ano do vice-campeonato a gente conquistou a vaga Porque era o campeão da Copa do Brasil E o campeão brasileiro Então, a gente acabou ficando fora da Libertadores Eu não joguei nenhuma Libertadores Mas se fosse essa facilidade que é hoje Tantas vagas para o Brasil Com certeza a gente teria jogado Quatro, cinco, seis Libertadores seguidos Porque a gente ficava sempre entre os cinco primeiros No Campeonato Brasileiro Passou a ser um time muito respeitado naquele momento Pelas conquistas e pela própria qualidade da equipe Que foi caindo a partir de 94, 95 Mas, mesmo assim, era um time que se mantinha ali Sempre no bloco intermediário do Campeonato Brasileiro Eu joguei ali em Bragança sete anos e meio Sete anos e meio que você ficou lá? Sete anos e meio Eu acho que eu joguei seis ou sete campeonatos brasileiros De Série A Então, assim, para você pensar hoje Num time, né? Que era um time pequeno Um time do interior de São Paulo Se manter durante seis anos Sete anos na Série A do Campeonato Brasileiro É muito difícil Mas a gente se mantinha porque Era um time muito qualificado Estava sempre disputando Sempre classificando, né? Porque o formato do campeonato era diferente também A gente sempre se classificava na primeira fase Sempre disputou quatro de final Era um time muito qualificado E você lembrou do Vanderlei Que o Vanderlei era técnico em 89, 90 E saiu o Vanderlei e veio o Parreira Em 91 era o Parreira Carlos Alberto Parreira Parreira saiu do Bragantino para assumir a seleção Caramba Então, assim, a gente realmente era A gente transformou um time do interior de São Paulo Numa vitrine para o futebol brasileiro Vendia jogadores direto para o exterior O Mauro foi vendido direto para o exterior O Mazinho foi vendido direto para o exterior O Silva foi vendido direto para a Europa Todos esses jogadores saíram para a Europa Diretamente de um time do interior de São Paulo Isso é muito... Até hoje é muito difícil, né? É, é muito difícil Hoje a gente vê o Bragantino, né? Com uma parceria forte, né? Com o Red Bull É outro momento Eu até, quando posso, vou à Bragança Assistir os jogos lá Sempre muito bem recebido E a gente espera que o Bragantino agora Com essa força consiga novamente, né? Disputar um título paulista Ter uma condição de disputar um título brasileiro A Série B eles já conquistaram novamente, né? E eu acho que tem condição Até pelo investimento que é feito hoje lá Você teve esse grande momento Logo no comecinho da tua carreira De um time que chamou a atenção do Brasil todo Do mundo, eu diria, né? Porque vários jogadores saíram também Todo mundo estava vendo o potencial Desse time do Bragantino E aí, você também A gente pode falar que ficou marcado aqui Na história do futebol pernambucano, né? Especialmente Você foi goleiro do Santa Depois ainda teve uma passagem no esporte E voltei no Santa, né? E voltou no Santa Na verdade, o Santa duas vezes E uma vez no esporte É, eu saí do Bragantino Eu fui para o Santos Em 97 O Vanderlei era o técnico do Santos E me levou para o Santos Eu fiz um contrato três anos no Santos E no último ano do contrato Eu fui emprestado Porque eu já tinha aquela passagem em 93 aqui Ela foi por empréstimo Eu vim por três meses Daquela passagem da conquista Do famoso título de 93 Do famoso título de 93 Que o torcedor saiu do estádio E voltou E voltou Aquilo foi a minha primeira passagem aqui em Recife E depois, até pela conquista daquele título Da maneira como foi Em 99, o Santa Cruz se interessou O Santos me emprestou E eu vim em 99 emprestado Pelo 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 Santos E no ano seguinte Eu já Consegui o passe livre Porque naquela época era Você tinha o passe, né? Tinha a lei do passe Mas a gente estava naquela discussão Da lei Pelé Da mudança da lei do passe E o Santos, até por essa relação com o Pelé Foi o primeiro clube no Brasil Que acabou liberando os jogadores Que não Que ele não ia utilizar Ele deu o passe livre Então quando eu vim para o esporte Eu já vim com o passe livre Eu já vim Eu mesmo Negociando com o esporte Joguei seis meses no esporte E ali praticamente Eu encerrei minha carreira Eu tive mais uma participação no Taubaté Porque eu estava em casa Mas já a partir dali Eu já tinha a ideia Na verdade essa ideia Eu até falo Eu fui lá com 18 anos Fazer educação física Pensando em ser técnico de futebol Porque eu achava que era mais fácil Ser técnico do que ser jogador Você sempre teve isso na cabeça Então, né? É, eu sempre tive isso na cabeça Eu achava naquela época Eu achava que era simples Você faria um curso de educação física E automaticamente está habilitada E assim E a experiência como jogador A gente nunca tem a certeza Aos 17, 18 anos O que vai acontecer E eu jogava Eu treinava no Taubaté Já jogava no profissional do Taubaté E fazia faculdade à noite Então assim Eu costumo dizer que a ideia de ser técnico Talvez ela tenha vindo antes Da ideia de ser jogador Mas aí Como eu tive essa possibilidade E a gente já citou aqui De conviver com o Vadelê Com o Parreira Com o Seu Enendrade Com o Candinho Enfim, inúmeros treinadores Top do futebol brasileiro Para mim essa experiência Foi muito maior do que a faculdade Para mim Como a minha ideia Era posteriormente ser treinador Poder conviver com esses caras E estar ali dentro do futebol Vendo realmente como funcionava Em alto nível Para mim foi muito maior Então assim Ali quando eu saí do esporte Eu já comecei a pensar Em virar essa chave A concretizar essa ideia Que era de alguns anos atrás Aí você chegou Você falou que passou no Santos Antes de vir para cá Vinha por empréstimo E esse time do Santos Que você passou Tinha um grande companheiro no gol Era o time que O Santos tinha O Zete tinha sido contratado E também em 97 Foi montado um time forte Aquele ano Eu cheguei no meio Quase que na final Do Rio São Paulo Que o Santos ganhou Aquele ano O Rio São Paulo O Santos ganhou do Flamengo A final até no Maracanã E eu cheguei E aquele ano Eu fiquei no banco Eu fui reserva do Zete Mas também joguei Joguei vários jogos Joguei no Campeonato Brasileiro Fiz uma excursão O Santos fez uma excursão Para a Europa O Zete estava machucado Fui eu que joguei A gente fez alguns jogos Na Europa E eu tive essa experiência De jogar no Santos Aquele ano A partir do outro ano Aí o Vanderlei saiu Chegou o Leão Eu fiquei um tempo afastado Fiquei em casa Até tive Por ficar afastado Tive até a experiência De poder ir na Copa da França Lá assistir Como torcedor Foi? Você foi na Copa? Eu fui na Copa De 98 Como torcedor Mas explica assim O que aconteceu Para você ser afastado? A gente sabe que Leão Não é um cara muito fácil Não, não é Não é O que aconteceu Foi o seguinte O Leão chegou E a gente tinha no elenco O Zete Eu e o Edinho O Edinho O filho do Pérez É, o Edinho O filho do Pérez Que é meu amigo Até hoje Inclusive a gente sempre Se deu muito bem Trabalhamos no Santos Agora na comissão técnica Nessa minha última passagem E aí O Leão Chamou a gente Para uma reunião E falou Ah, vocês três São muito qualificados Para serem Terceiro goleiro do Santos Então eu vou Eu vou decidir Pela saída de um O clube vai emprestar Enfim Aquela coisa E na verdade Na reunião com a gente Ele não falou Quem era Mas o Marco Aurélio Cunha O doutor Marco Aurélio Era o gerente de futebol Na época Eu já saí da reunião Fui direto na sala dele Eu falei Já pode arrumar um time Para mim Que eu sei que sou eu O Zete é o titular Era o goleiro de seleção O Edinho é filho do Pelé Não vai sair O Leão não vai mexer Com o filho do Pelé Então você já pode Arrumar um time Para mim Ele falou Não, mas vamos Ele só não teve Coragem de falar Na cara Mas eu já entendi Eu já entendi Aí foi uma época Que eu fiquei em casa Um período Assim O Santos me pagava Porque o próprio Santos Decidiu Pelo afastamento Ali Enquanto não aparecia E aí tinha essa dificuldade Também Como eu estava no Santos Era difícil De aparecer uma proposta Do mesmo nível Porque o Santos É um clube grande Aí eu fiquei lá Uns três, quatro meses Em casa E meus amigos Em Taubaté Falando da Copa do Mundo Vamos para a Copa Vamos para a Copa Faltando um mês para a Copa Eu resolvi ir com eles Falei Eu vou Vou viver essa experiência Também Vou aproveitar Uma Copa na França Um país maravilhoso Aproveitar Viajar com eles E aí fui assistir Na verdade No meio lá da Copa Do meio Eu fui para ver A primeira fase Só Descobriram Encontrei até Com o presidente do Santos Lá em Paris O que você está fazendo aqui? Daí eu falei Eu estou afastado Eu vim Aí eu acho que descobriram Lá no Santos também O Leão descobriu Mandou eu voltar Mandou me reintegrar Só podia ser o Leão Pelo amor de Deus Acabou com o meu divertimento Volta O Marcelo precisa se reintegrar E tal Aí eu acabei voltando Até cinco dias antes Do que eu tinha programado Acabei comprando Uma outra passagem lá E voltei Antes do tempo E aí O segundo semestre Eu treinei no Santos Praticamente não era nem relacionado E aí No final de 98 Surgiu a possibilidade De voltar para o Santa E eu vim para fazer Aquele time Que o Santa montou Em 99 Com o Mancuso Paulinho McLaren Era um time Que tinha Tinha um potencial Luiz Carlos Camando Caia Só que A gente encontrou Pela frente O time do Chiquinho O Chiquinho Eu não sei se Em 99 Você estava 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 Está dizendo aqui Que estava Aquele time Era fantástico Chiquinho Leonardo Wallace E os caras Jogando junto Um tempão E A gente montou Um time em cima Da hora Do campeonato Então era muito difícil Mesmo com qualidade Dos jogadores Bater de frente Com os caras Que estavam Jogando junto E foi o ano Do Tetra Do esporte Mas foi legal Porque a gente Conseguiu fazer frente Ao esporte Fomos para a final Ganhamos um turno O Santa Cruz Eu acho que fazia Dois, três anos Que não ganhava Um jogo do esporte Nós conseguimos Ganhar um jogo Aquele ano Ganhamos um clássico E Aí eu Fiquei Para o segundo semestre Também Para o campeonato brasileiro Comecei o campeonato brasileiro Aí depois tive uma lesão Tive um problema Problema de pubs Tive um problema De panturrilha Duas lesões seguidas Coisa que eu não estava Muito acostumado E acabei ficando de fora Assim Da fase decisiva Daquela série B De 99 O Nilson Entrou Entrou bem E Teve aquela reviravolta Da entrada do Nereu Da molecada Da base Que já estava No nosso grupo Mas estava sendo Assim Com Com aqueles Medalhões Que foram contratados Eles não tiveram chance Depois O Arruda O jogo inteiro No sentido No sentido de que Como ele terminou O final Foi expulso Foi expulso no primeiro tempo Do Santa Cruz Do Santa Cruz A saída As moças Ali Que era o gol Que eu estava Defendendo no segundo tempo Então eu vi a torcida Saindo Eu vi o clarão Que foi abrindo Ali na bancada Do nosso lado Durante o segundo tempo E esse clarão Ele foi abrindo Não só pelo fato De estar 1x0 Para o Náutico Mas até pelo fato Do Náutico Estar muito mais próximo De fazer o segundo gol Do que Uma possibilidade De reação Nossa E a torcida Do Náutico Já comemorava A metade Do estádio Do Náutico Já comemorava O título Cantava Enfim E O que a gente Viu Foi isso O tempo Passando E A parte Nossa Da torcida Esvaziando E aquela bola Para o Célio Saiu lá de trás Como é que você falou Aí que eu falo Aos 38 Nós fizemos o primeiro gol Houve aquela Aquele Alvoroço De um retorno Já de alguns torcedores Que estavam saindo E vamos esperar Um pouco mais Que agora pode ser E A partir do momento E aí que eu falo Aí Quando saiu O gol do Célio Porque Teria prorrogação Mais 30 minutos E Ela saiu De um chutão Lá de trás Você lembra quem foi? Foi o Araújo Eu acho que Era o lateral direito Mas por indicação tua Não Chuta essa bola Foi uma rebatida Na verdade A defesa do Náutico Tirou E a bola sobrou Para ele Era final de jogo Ele chutou Para frente Para ver o que acontecia E aí A bola sobrou Até outro dia Eu estava vendo Esse lance de novo Porque Tem até nos arquivos Da própria Globo Na Globoplay Tem Esse jogo E alguém mandou Para mim No Instagram E eu estava vendo Esse lance E a bola sobra No bico Da grande área E tem dois jogadores De Santa Cruz Por dentro E o Célio A gente chamava Ele de Mirandinha Porque já no rachão Ele não passava A bola para ninguém Ele chutava no gol Do jeito que sobrava Ele chutava no gol E a bola sobrou No bico Em vez de ele olhar Para dentro da área Ele soltou o pé E acertou Lá no cantinho Fez o gol E aí A torcida do Santa Volta A torcida do Náutico Muxa Não só a torcida Do time mesmo Eu tinha Um amigo meu Que jogava comigo Jogou comigo No Bragantino O Mário Era o centroavante Naquele jogo Do Náutico E a gente conversou Depois em Bragança Ele falou Nosso time Não tinha condição Nenhuma Nem de voltar Para a prorrogação Depois daquela virada Ali A gente juntou Ali depois do jogo Da mesma maneira Que eu me lembro Muito bem Eu conversando Com o Charles Muniz Que era o técnico Que a gente precisava Controlar aquela euforia Porque a gente Tinha mais 30 minutos Se a gente perdesse A prorrogação Não tinha valido De nada aquilo ali Mas era uma euforia Tão grande Que partia da arquibancada E que tinha também Contagiado todo mundo Ali dentro do campo Porque eu falei Charles segura o pessoal Põe o pessoal sentado aqui Vamos dar uma respirada Porque ainda tinha Um outro aspecto As substituições Que o Charles fez Foi para o time Ficar mais ofensivo A gente precisava Virar o jogo E a gente tinha Um jogador a menos E jogava 30 minutos Pelo empate Porque daí o empate Era do Santa Cruz E a gente tinha um time Que não tinha volante Só tinha atacante Aí eu falei Charles Nós vamos ter que Minimamente organizar Isso aqui agora Porque Vamos lembrar do tempo Do rachão O próprio Célio Eu lembro de ter falado Para o Célio Eu falei Célio Agora você vem Marcar aqui O cafezinho Que era o lateral direito Do Náutico E atacava para caramba Você marca ele Aí se não Seu gol Não vai valer nada Se a gente perder A prorrogação Seu gol Não vai ser o gol Do título Aí ele E ele tinha entrado No segundo tempo Estava com gás Correu atrás Do cafezinho A prorrogação inteira A gente ainda teve Até algumas chances Na prorrogação A gente teve mais chances Na prorrogação Do que teve No segundo tempo Do jogo mesmo Que a gente aproveitou As duas oportunidades Que nós tivemos Durante o jogo E virou o jogo Então assim O mais O mais incrível Naquele jogo Foi o final mesmo Foi como ele Como ele se desenhava Para um lado E o futebol Tem muito disso Tem histórias Como essa Mas como você frisou Com certeza 93 É uma das histórias Mais marcantes Desses 50 anos Do Arrudo Bom Aí Você falou Teve esse fato Marcante Depois você Teve outra passagem No Santa Esporte Aí termina a carreira Como é para um Para um cara Entender assim Que chegou a hora De parar Você foi até diferente Que você já tinha Um planejamento De ser técnico É Mas eu não Mas O encerramento Mesmo Da minha carreira De jogador Ela não estava Programada Para aquele momento Eu parei muito novo Em 33 Antes 32 Foi muito De um contexto Do mercado Daquele momento As propostas Que apareceram E eu já estava Assim Essa questão De Alguns times Com dificuldade De pagamento A situação toda Então eu Neguei Algumas propostas E acabei Ficando Esperando Algumas situações Tive algumas Possibilidades Que não se Concretizaram Aí eu me afastei Completamente Do futebol Essa foi a realidade Depois que eu saí Do esporte Eu fui morar Em Campos do Jordão Abri um restaurante Em Campos do Jordão Você tem esse lado Empreendedor Foi uma experiência Diferente naquela época Eu tinha um apartamento Em Campos do Jordão É perto do Taubaté Da minha cidade Eu fui morar lá Estava com as minhas filhas Pequenas E lá é uma cidade Bem tranquila Tudo Eu fui morar lá E lá assim Ou você abre uma pousada Ou você abre um restaurante Porque é uma cidade Que vive do turismo E é muito forte Nessa área hoteleira E essa área De gastronomia Eu abri uma creperia Lá um restaurante E durante dois anos Até quando eu voltei A jogar no Taubaté Por um convite Que eu recebi Para encerrar minha carreira No Taubaté Eu ainda estava Com o restaurante aberto Eu me dividia ali Eu e minha esposa Entre treinar Jogar E tomar conta Do restaurante Mas daí Ao final Da temporada Tanto do Do Taubaté No campeonato Quanto da temporada Que lá é a temporada De inverno Principal Que é uma cidade Na serra E tal E vive muito Dessa temporada De inverno Passou julho Agosto Eu decidi Fechar o restaurante Decidi Sair do futebol Parar Definitivamente E aí Eu comecei a pensar Nessa volta Nessa volta Ao futebol Daí como técnico Recebi o convite Do Taubaté Para fazer a Taça São Paulo Do ano seguinte Montamos um time lá Conseguimos Pela primeira vez O Taubaté Sempre foi sede Da Taça Da Copinha Da Copinha E a gente tinha E naquela época A Copinha era diferente Também só o primeiro Colocado de cada grupo Classificava E a gente tinha o Flamengo No nosso grupo Aí nós conseguimos Classificar Nós ganhamos Do Flamengo 3x0 Lá em Taubaté Conseguimos classificar E aí depois Na sequência Nós perdemos Por Palmeiras Nos pênaltis Palmeiras Que era aquele time Do Vagnelov Era um time Que depois Foi base Do Palmeiras Que subiu No ano seguinte E aí Logo em seguida Eu recebi Um convite Para trabalhar Na base Do Palmeiras Depois daquela campanha Recebi um convite Para trabalhar No sub-15 No sub-17 No Palmeiras Aí trabalhei Dois anos Dois anos seguidos Trabalhei no sub-20 Fui campeão paulista Sub-20 Com o Palmeiras E a partir daí Já na ideia Mesmo de estar Adquirindo experiência E tendo a ideia E eu acho Que essa formação Que para mim Foi importante Ter trabalhado Em categoria de base Ter trabalhado Como auxiliar Porque eu saí Do Palmeiras Para ser auxiliado Pintado A gente jogou junto E aí ele me convidou Ele falou Vamos trabalhar junto Ele também estava Começando a carreira dele Você chegou a revelar O 0-1-6 Jogou no Fluminense Jogou na Roma Estava jogando Até pouco tempo atrás Então assim A gente revelou Jogadores para outros O David Braz Também foi Foi meu jogador No sub-17 Mas poucos deles Tiveram oportunidade No profissional Do Palmeiras Então eu costumo dizer Que nós revelamos Jogadores para os outros times Mas foi uma experiência Ter trabalhado ali Foi uma experiência Sensacional Para mim E nessa De ganhar Experiência Como você mesmo falou De trabalhar base Depois você foi Para ser auxiliar técnico Eu trabalhei com Pintado Durante 5 anos A gente trabalhou junto Eu vim até para o Náutico Aqui com Pintado Na época Qual ano? Você lembra? Acho que 2004 Foi na Série A Do Campeonato Brasileiro Acho que foi 2004 Eu trabalhei com ele De 2000 e Não 2004 não foi não Trabalhei com ele De 2005 A 2009 Porque daí Em 2010 Eu recebi esse convite Para ir para o Santos Foi 2010 2011 Os dois anos Que eu fiz De contrato Para o Santos Mas Essa experiência Com o Pintado Também foi sensacional A gente tinha Uma amizade Muito grande Trabalho Os dois Mais ou menos No mesmo momento Começando ali Uma carreira nova E foi uma experiência Legal também E depois Como auxiliar Permanente do Santos Essa história do Santos É muito legal Porque assim Você chegou No momento No Santos Que o Santos Estava revelando Grandes jogadores E que tinha Um timaço Assim Não era ainda Mas se tornou Um grande time É Rodrigo Eu costumo dizer Que aqui no Brasil Você revela Muitos jogadores Principalmente Quando você tem Alguma dificuldade Financeira Para contratar E era essa A situação do Santos Estava entrando Uma diretoria nova Eu lembro Que houve Uma No elenco Do Santos Uma Readaptação Eles readaptaram Os jogadores Botaram um teto salarial Que poucos jogadores Ficaram Muitos jogadores Saíram Então Colocaram um teto Ali E a partir daí Contrataram Jogadores E subiram Os meninos Da base A gente vai lembrar Do Neymar E do Ganso Que já estavam Em 2009 No elenco profissional Já estavam jogando Inclusive Alguns outros jogadores Subiram naquele ano E As contratações Sempre com esse perfil De estar Dentro dessa Dessa nova Realidade financeira Do clube Então a ideia Era essa Era enxugar Era diminuir Os custos Daquele elenco Eu lembro Por exemplo O Rodrigo Soto Que foi um jogador Que se destacou muito No ano anterior No Santos Tinha um salário Mais alto O São Paulo Estava interessado O Santos fez uma troca Do Rodrigo Soto Pelo Aroca O Aroca Veio dentro da realidade Financeira do clube E o Aroca Arrebentou No Santos O Aroca Jogou muita bola Naquele Santos Inclusive Foi campeão Da Libertadores Você tinha um time Com Claro né gente Vamos jogar Para trás Que hoje São jogadores Reconhecidos mundialmente Mas você tinha um time Com Neymar Ganso Danilo O Danilo chegou No segundo semestre De 2010 Mas foi contratado Jovem ainda Era dessa geração Do Neymar Do Ganso O Alexandro Foi contratado Do Atlético Paranaense Também com esse perfil Chegou lá com 19 anos E todos hoje Estão na seleção brasileira Então hoje São jogadores de seleção Mas tinha o Felipe Anderson Que faz sucesso na Europa Foi um jogador Que eu subi da base Com 17 anos Botei para jogar Lá no Campeonato Brasileiro Quando eu assumi O time lá Interinamente Subiu o Felipe Coloquei ele para jogar E ele Hoje faz sucesso na Europa Também jogou Seleção Olímpica Tudo Então assim Era o Santos Dentro daquela necessidade O André Por exemplo Foi Revelado naquele time O André Foi o menino Subiu da base Naquele ano Em 2010 Eu falei Pô Você entra avante Nesse time Vai fazer gol E o André Tinha qualidade O Zé Love Também Entrava nos jogos Fazia gol O Zé também Foi um jogador Que já tinha trabalhado Comigo no Palmeiras E depois No segundo semestre Quando o André Foi vendido Ele entrou Entrou bem Foi negociado também Para a Itália Então Os meninos Saíram daquele time Todos para jogar na Europa A grande maioria Foi para jogar na Europa E você acompanhou Quantos técnicos E quais técnicos Nesse período do Santos Então Foram três treinadores Que passaram lá Nesses dois anos Eu cheguei junto Com o Dorival Então o Dorival Foi o primeiro Que fez um trabalho vencedor Foi um trabalho muito bom O trabalho do Dorival Hoje Até hoje É uma referência Para o meu trabalho Foi Algo que eu acho Que É o que a gente Tem que buscar Para o futebol Sabe um futebol leve Um futebol que você Sabe da qualidade do seu time Você vai atacar Você vai buscar Vencer sempre Enfim E aquele time Dava essa condição Para ele Aí eu assumi o time Depois da saída do Dorival No final do ano Para começar a temporada De 2011 Chegou o Adilson Batista Também que É um grande treinador Sabe muito de futebol Mas teve uma passagem rápida Lá no Santos A gente sabe Que time grande Tem uma pressão E teve uma pressão Dentro do Campeonato Paulista Inclusive Ele fez o primeiro jogo Da Libertadores E aí ele foi demitido Nas vésperas Do segundo jogo Da Libertadores Eu sei que Foi um jogo No final de semana A gente tinha na quarta-feira A segunda rodada Da Libertadores Aí eu assumi O time na segunda-feira Para fazer esse jogo Já na quarta Fiz ali Mais sete 28 jogos do Campeonato Paulista Três rodadas Da Libertadores Até a chegada Do Muricy Então foi o Dorival O Adilson e o Muricy Os três treinadores Que eu trabalhei Durante esses dois anos De Santos Foi uma experiência Fantástica Principalmente Porque a gente jogou Em altíssimo nível Com o Muricy Depois o título Paulista O bicampeonato Paulista E o título Da Libertadores Então assim Para mim Aquilo ali Era o que estava faltando Para eu Dar o passo seguinte O passo final De começar realmente Uma carreira solo Começar como treinador Na sequência Nesse período do Santos O momento assim Mais turbulento Que você passou Foi aquele Que você viveu Vivenciou ali Foi aquele do Neymar Com o Dorival Júnior Aquele jogo Da polêmica Foi aquela saída Foi Meio traumática Assim Para todo mundo Lá dentro Porque a gente Vivia um momento Tão bom De títulos E o time jogando bem O time era a sensação Eu lembro Hoje já está fazendo Doze anos Mas o O Neymar e Ganso Naquela Copa de 2010 O Brasil pedia A convocação dos dois Principalmente Pelo que eles fizeram No primeiro semestre Daquele ano Então aquele primeiro semestre Foi fantástico Eu lembro que o Santos Teve naquela temporada Goleadas de dez Nós ganhamos de dez Um jogo da Copa do Brasil Contra o Naviraense Nós ganhamos de nove Um jogo no Campeonato Paulista Contra o Ituano Nós ganhamos de oito a zero Na Copa do Brasil Do Guarani De Campinas Então assim Aquele time jogava Jogava pra frente Era um time Que tinha um ataque Espetacular E aconteceu Aquele episódio Do Neymar Foi em que jogo Foi um jogo Contra o Atlético Goianiense O que eu mais me lembro Além da confusão É a entrevista Pós-jogo Do técnico Do Atlético Na época Que era o René Simões Que era o René Simões Vocês estão criando Um monstro Eu me lembro Dessa frase dele Exatamente Na verdade Aquilo Tudo que aconteceu Naquele jogo Aquela rebeldia Era justamente Pra ir na contramão Dessa Dessa Declaração Do René Que o Dorival E a comissão técnica Porque o Dorival Tinha muito disso De juntar a gente Pra perguntar A opinião de cada um Não era só A opinião dele E todos nós Da comissão Achávamos Que aquele era um momento Até pela idade Do Neymar De se punir O Neymar Internamente E a punição Que o Dorival Decidiu Foi pelo afastamento Dele em duas partidas E assim E eu acredito Que o jogador Realmente sinta Ficar fora de jogo Sabe O jogador Como o Neymar Por exemplo Que gostava de jogar Que estava no momento bom Sendo pedido Inclusive Na seleção brasileira Apesar de que Ali já era O campeonato brasileiro Já tinha passado A Copa do Mundo E ele já foi convocado Inclusive a primeira Convocação Depois da Copa do Mundo O Neymar Já foi convocado Se não me engano Foi o Mano Menezes Foi o técnico Logo em seguida Então assim O Dorival No meu ponto de vista Estava certo Na decisão dele Só que o segundo jogo De punição Entre aspas Do Neymar Era um clássico Contra o Corinthians E aí a diretoria Pressionou Pressionou Para que A punição Ficasse em um jogo Só Para que ele pudesse Jogar contra Contra o Corinthians E o Dorival E o Dorival Bateu firme Achava que O jogador Realmente precisava Sentir aquele momento Era até uma medida Educativa mesmo É porque você tem Muitos garotos ali Todos eram garotos Precisava ter esse exemplo Enfim De comportamento Mas o presidente Entendeu de uma forma Diferente E houve a demissão Do Dorival Na véspera do jogo Do clássico Contra o Corinthians E aí quem vai treinar O time? Eles me ligaram De madrugada Para avisar Que no dia seguinte Era eu que ia assumir Essa responsabilidade Somente isso Daí acabou Que a primeira experiência Mesmo assumindo Como técnico Interim do Santos Foi esse jogo Foi esse jogo É que começa Nós perdemos Para o Corinthians Inclusive Mas o Neymar Jogou E quem não ia Colocar o Neymar Demitir o técnico Um dia antes Quem não colocaria Na verdade Assim Eu até Eu chamei o Neymar Para concentração Ele não estava concentrado Conversei com ele No final da tarde O jogo era noite Era uma quarta-feira à noite Até para sentir dele Porque acabou Pela decisão Da diretoria Do presidente Acabou Ficando uma pressão Muito grande Em cima do Neymar Porque a torcida Não queria sair Do Dorival Dorival era um técnico Vencedor no Santos Então assim Na verdade Ninguém queria sair Do Dorival Nem o Neymar Queria sair Do Dorival Ele não queria? Não Ele chegou a falar isso contigo? Não queria Não queria Lógico que não queria É o que eu falo Houve o episódio Dez Quinze dias antes Da demissão Do Dorival E aquilo estava superado Internamente No grupo Aquilo estava superado Só que estava superado Com a decisão De que o Neymar Ficaria fora Do dois jogos E o Neymar Tinha aceito Essa decisão Do Dorival E tinha entendido A decisão Do Dorival Ele chegou a pedir desculpa Em algum momento? Pediu desculpa Para o elenco No primeiro jogo Que ele ficou de fora Que foi um jogo Contra o Guarani Em Campinas Ele foi até Campinas Foi no vestiário Falou com o grupo Falou que estava lá E que estava junto Com o grupo Que estava na torcida Então assim Era uma situação Que tinha sido Resolvida Internamente Mas para a diretoria Tinha o peso Do Neymar Estar fora de um clássico Que era o jogo seguinte Então o que eu falo Houve o fato Que acarretou A demissão do Dorival Mas a decisão A demissão dele mesmo Foi tomada Pelo presidente do clube Não teve nenhuma relação Com uma forçação De barra do Neymar Não teve nada disso Nada disso Quem era o presidente Na época? Era o Lembra? O Laô O Luiz Alvaro Que foi um presidente Foi o presidente Mais vencedor do Santos Foi o presidente Que ganhou a Libertadores No ano seguinte O Laô era um cara Muito sensato Para mim foi Para nós Foi uma surpresa Essa decisão dele Porque Ele era um cara Inteligente Conversava Sempre Procurava Saber das coisas Que estavam acontecendo E Já tinha tido Essa conversa Também com a diretoria Sobre a punição E já estava tudo Resolvido Mas na véspera Do jogo Se entendeu Que Vamos jogar um clássico É importante A presença dele E aí Teve uma reunião Entre os dois Entre o presidente Dorival E aí dentro Dessa sala Dessa reunião Não sei Como que o negócio Desenrolou Eu sei que Ao final da reunião O Dorival Foi demitido Teu telefone Tocou de madrugada Tocou em casa O Jameli Me ligou O Jameli Era o gerente De futebol O Jameli Que é um grande amigo Me ligou E falou Mas prepara E eu Inclusive no dia seguinte Tinha um jogo Do Sub-23 Do Santos E eu estava dirigindo O Sub-23 Do Santos A gente ia jogar Com o Vasco No Rio E a gente ia viajar Para o Rio De manhã Para jogar Contra o Vasco Lá em São Januário Aí o Jameli Me falou Amanhã tem jogo Se prepara Que amanhã tem jogo Eu falei É contra o Vasco O Sub-23 Ele falou Não É o clássico Corinthians O Dorival saiu É você que vai fazer Você vem amanhã De manhã Aqui Que nós vamos Conversar Eu falei Tá Fazer o que Primeira experiência Como técnico Foi nessa situação E dormiu depois Dessa ligação Eu sempre encarei Com muita tranquilidade Essas situações Mais Tensas Do futebol Eu sempre encarei bem Pensando Lógico que você começa A pensar O time estava escalado Estava treinado Era a véspera do jogo Eu ia lá No dia do jogo Conversar com um grupo De jogadores Que eu já conhecia E tentar resolver Essa situação Específica do Neymar Ficou pra você Esse abacaxi E assim Foi uma conversa Muito difícil com ele Porque Era uma decisão Que era difícil Pra mim Justamente Porque havia O risco Como houve Do Neymar Ser cobrado Em campo Pela demissão Do Dorival Cobrado Que eu digo Pelo torcedor Era um clássico Na Vila Belmiro Com a Vila cheia E a torcida Tinha ficado Insatisfeita Com a demissão Com a decisão Da diretoria E sempre houve Essa relação Com o episódio Do Neymar Apesar de ter sido Uma decisão Da diretoria Tomada muito Depois Até do episódio Mas E aí O que eu vi Eu falei Foi até o que Eu conversei com ele Falei ó Tem uma situação Que só o jogador Só o jogador Pode resolver Que é essa relação Com a torcida Vocês dentro de campo Tem um poder Que ninguém tem E ele como jogador Decisivo que era Por mais que a gente Soubesse que ele Ia entrar ali Pressionado A partir do momento Que ele fizesse A primeira grande jogada Dentro do clássico A torcida ia passar Para o lado dele Tanto é que O momento mais Vitorioso do Neymar Foi depois Até desse episódio Foi durante a Libertadores Que ele foi fundamental Para o título Da Libertadores No ano seguinte Então assim Num certo momento Se achou Que a decisão Da diretoria Estava errada Naquele momento Principalmente Mas Se você fosse pensar Com a cabeça Do presidente Que ou era o Neymar Ou era o O Dorival O que não era verdade O que não era verdade Não precisava Nem ter sido assim Não precisava Não precisava Porque o Neymar Jogou E qual foi o resultado Do jogo? O Santos Perdeu Para o Corinthians Por 3x2 Mas aconteceu Exatamente o que eu falei Com 2, 3 minutos A entrada foi muito tensa Ali a gente sabe Como é que funciona A Vila Belmiro A alambrada É próximo Torcida fica bem próxima Ali Talvez seja Um dos maiores Caldeirões Que existe no Brasil Jogar na Vila É assim Uma atmosfera Fantástica Mas a torcida Fica muito em cima E havia Um Clima Assim Hostil Por Neymar Por tudo Que aconteceu Naquele dia Naquele momento E Ele entrou Até pressionado Com 5 minutos De jogo Ele Pegou a bola Driblou 2, 3 Chutou O goleiro do Corinthians Fez uma defesa Quando ele foi bater O escanteio A torcida já estava Do lado dele Acabou Entendeu É o que eu falo O jogador tem um poder Muito grande na mão Que é lógico Está associado A qualidade dele Não é qualquer um Que consegue isso Mas você Ser um jogador Extra classe A torcida Vai estar do seu lado Mesmo que você Cometa alguns erros A gente vê isso Acontecer na carreira Do Neymar Até hoje Até hoje Muita cobrança Muita cobrança Mas basta ele jogar Um jogo bem Que todo mundo Já começa a acreditar Que já pode ser Campeão do mundo No final do ano Enfim Se aposta muito E toda vez que ele joga Faz um grande jogo Ele é exaltado Novamente Enfim Hoje já muito mais experiente Muito mais rodado Na época tinha o que? Uns 18 anos Está com 30 anos Na verdade Ele estava com 18 e 19 Ele foi campeão Da Libertadores Com 19 anos Acho que ele é 9 e 2 E a gente ganhou ali Em 2011 Ele tinha 19 anos E levou assim Foi o cara Foi Fez gol na final Teve um episódio No primeiro jogo Em Montevidéu Afinal foi Contra o Penharol Que o Neymar Tinha aquela coisa Dos juízes Estarem marcando ele A questão de Cava falta E o hábito Do primeiro jogo Lá em Montevidéu Estava em cima dele Não dava uma falta Nele E ele estava se irritando Se irritando Se irritando Chegou No Tomou um cartão Amarelo No primeiro tempo Primeira falta Que o cara fez nele E o juiz não deu O juiz foi lá E deu amarelo Nele Por simulação Aí nós chegamos No vestiário Eu estava lá Na final também Nós chegamos No vestiário O Muricy falou Eu vou tirar Eu vou tirar ele Senão nós vamos Perder ele Para o jogo Para o jogo Final Sabe Teve essa conversa Da possibilidade De tirar ele No intervalo Com medo Que ele fosse expulso Porque o juiz Estava em cima dele Realmente Aí O Muricy chegou Para ele E falou Olha Vou falar uma coisa Para você Mesmo que você sofra Falta Você não pode cair Você não pode Dar a chance Do juiz tirar Porque a gente Sabia que ali Mesmo que a gente Perdesse aquele jogo De 1x0 Por exemplo A gente tinha Totais chances De em casa Decidir Afinal foi no Pacaembu Mas aí o Neymar Voltou Jogou tranquilo O juiz também Era o Amarilha Eu acho que era o árbitro Também parou De perseguir ele Ele jogou Mais firme E o jogo Acabou 0x0 Lá A gente trouxe a final E o Neymar Foi decisivo Na final O primeiro gol Foi dele O segundo Foi do Danilo E a gente ganhou Aquela final No Pacaembu O Pacaembu Lotado Foi um dia Também Fantástico Você ainda Hoje tem Relação Com o Neymar Conversa A última vez Que eu tive com ele Foi na eliminatória Da última Copa Eu fui num jogo Em Montevideo Até Fui lá no Centenário As lembranças Eram as melhores possíveis E eu fui no hotel Da seleção Conversei com ele Fui no quadro dele A gente conversou Um tempo E o pai dele Estava lá também Foi a última vez Que eu estive Pessoalmente com ele Eu tenho muito contato Com o Riccardo Que é o preparador Que está diariamente Com ele Está no Paris Saint-Germain Que era o preparador E foi com o Neymar Para o Barcelona Já quando ele foi Para o Barcelona O Neymar Ele faz um trabalho Além do clube Com o Neymar Então faz um trabalho Legal De condicionamento Enfim O Riccardo É um profissional Espetacular O Neymar Levou alguns profissionais Daquela comissão Do Santos Rafael Que é o fisioterapeuta Também foi com ele Então ele tem um staff Também que trabalha Com ele lá E o Riccardo É um cara Que eu tenho contato A gente conversa De vez em quando E a última vez Que eu estive com o Neymar Foi nesse jogo Da eliminatória Inclusive que o Brasil Ganhou de 4 a 1 Aquele jogo do Uruguai E o Neymar Acabou com o jogo Naquele dia O Neymar jogou muito E eu até falei Para ele Falei Pô Aqui nós temos Boas lembranças Aqui desse estádio Centenário Ele falou Pode esperar amanhã Não obteremos mais Ele acabou com o jogo Jogou muito Confiança é impressionante Confiança é impressionante Bom A gente está batendo Um papo bacana aqui Mas chegou a hora Da gente falar Da nossa patrocinadora Master A Bet dos Brasileiros Você sabe Que a Bet Nacional Tem as melhores Cotações Do mercado Tem saque imediato Via Pix Meu irmão É muito rápido Para chegar o dinheiro Na tua conta E tem a plataforma Mais intuitiva Mais simples De todas Eu vou navegar Aqui contigo Agora Para te mostrar Como é a plataforma Da Bet Nacional Todas as modalidades Esportivas Estão aqui A sua disposição Para você fazer A sua fezinha Tem também Os esportes eletrônicos Se você preferir Os esportes E agora Deixa eu ver um jogo Aqui Para apostar No momento Aqui Que a gente está gravando Apareceu para mim Aqui Flamengo E Cuiabá E esse campinho Interativo Também é um diferencial Da Bet Está dizendo aqui Quanto tempo falta Para o jogo Mas O local da partida A capacidade do estádio Tem várias informações Gols marcados Na temporada Top De goleadores Tem ainda A posição Da liga Tem muita coisa Média de gols Por período Tem 15 30 45 O Flamengo Faz muito gol Nos primeiros 45 minutos E tem ainda Probabilidade de vitória E um detalhe Quando a bola Estiver rolando Esse campinho Interativo Aqui Vai dar Para a gente Estatísticas Da partida Para que você Possa jogar Para que você Possa arriscar O seu palpite Também No decorrer Do jogo Bom Eu vou apostar Aqui Na vitória Do Flamengo Deve acontecer Se bem que A vitória Do Cuiabá Está pagando Quase 9 8.96 Que é isso Vou jogar 10 reais No Flamengo Aqui Pronto Vamos lá Apostar no Mengão Aposta feita Tudo pronto Vamos embora Aguardar Para ver O que vai acontecer Entre Flamengo E Cuiabá Minha aposta Já está feita Já está pronto E você Então Não perde tempo E vai lá Então No site Da betinacional.com Faça também A sua fezinha Beleza É isso Meu povo Betinacional Bet dos brasileiros Parceria firme E forte Aqui Com o Cast Futebol Clube Vamos voltar Agora então Com o papo Com o Marcelo Martellotti A gente falou Então dessa passagem Pelo Santos Como assistente técnico Com grandes treinadores Ali O Dorival O Adilson Depois o Muricy E aí você Você se sentiu pronto Para encarar O desafio De ser treinador Mesmo É Foi Foi Talvez Eu até tive Alguns convites Depois que eu Dirigi o Santos Em 2010 No campeonato Brasileiro Convites para sair Já como técnico Principal Eu recusei Tinha um projeto Ali dentro do Santos Eu acho que acertei Porque eu tive Mais um ano De experiência Mais um ano De conquista E você vivenciou Tudo isso Que a gente citou aqui Em relação a Neymar A grandes jogadores Que hoje são da seleção Você vivenciou tudo aqui E até a possibilidade De ter trabalhado Com o Adilson Com o Muricy No ano seguinte Eu podia ter saído Ali em 2010 Porque eu fiz Se não me engano 14 15 jogos No campeonato brasileiro Como técnico Como técnico Do Santos Em 2010 Aí tive alguns convites Para trabalhar Em São Paulo Mas eu preferi Ficar no Santos E aí 2011 Final de 2011 Depois do Mundial Acabou o meu contrato Com o Santos A gente não renovou Eu tive um convite Para trabalhar Em 2012 No Ituano Na Copa Paulista Que é um campeonato Que tem no segundo semestre Lá em São Paulo Trabalhei no Ituano E no final do ano Tinha a eleição Do Santa O Antônio Luiz Neto Era candidato A reeleição No caso E o Sandro O Sandro Trabalhava O Sandro Barbosa Trabalhava no Santa O Sandro me ligou Você não quer vir Então vem conversar Vamos colocar O Zé tinha saído O Zé tinha ficado Dois anos O Zé Teodoro O Zé Teodoro Sim Tinha ficado 2011 2012 Tinha saído Aí eles me chamaram Para uma conversa Eu vim Conversei Isso foi uma semana Antes da eleição E a gente deixou Tudo acertado Caso o Antônio Ganhasse a reeleição A eleição Automáticamente No dia seguinte Eu seria apresentado A gente já tinha conversado Já tinha deixado Tudo certo Ele ganhou Isso foi em dezembro Logo depois eu vim A gente já começou A planejar o ano seguinte 2013 2012 Dezembro de 2012 Para a temporada 2013 2013 Certo Mas daí no final do ano Eu já vim em dezembro A gente já começou A pensar na temporada E em 2013 Eu fiz toda A pré-temporada Foi um trabalho legal Porque a gente começou Lá em dezembro ainda Com a formação do grupo Tudo Uma pré-temporada E fomos crescendo Dentro do campeonato O Santa já era bicampeão Naquele ano Aquele foi o tricampeonato Em 2013 E a gente foi crescendo Dentro do campeonato Até chegar Nas semifinais Contra o Náutico Ganhar E depois ganhar Os dois jogos do esporte Na final E ser campeão Aquela foi uma experiência Assim Foi a primeira minha No Santa Como técnico E ganhar o título Da maneira como foi Eu acho que foi importante E depois teve Esporte e Náutico Ainda no mesmo ano Pois é Isso que eu ia te falar Assim Me foge da memória Alguém Que tenha treinado Os três grandes clubes De Pernambuco No mesmo ano Você começou no Santa Foi para o esporte Série B no esporte Série B no esporte E Série A no Náutico O do Náutico O do Náutico Eu já estava Eu tinha ido até Para São Paulo Eu estava com Apartamento alugado Aqui Carro estava aqui Porque eu estava O ano inteiro aqui Mas eu já tinha ido Para São Paulo Já estava preparando Para devolver o apartamento Já nem Talvez nem voltasse A Recife Mas Quando houve O convite do Náutico Já naquele momento Já estava no meio Do campeonato brasileiro O Náutico Estava numa situação Difícil Tinha uma pontuação Muito baixa Ali naquele Naquele momento Eu até cheguei A gente A gente empatou Com o Santos na Vila Eu lembro O primeiro jogo Depois nós ganhamos Dois jogos seguidos Nós fizemos Sete pontos em nove Nos três primeiros jogos Aí criou Aquela expectativa Sobre uma possível reação Mas era Era uma situação Muito difícil Aquele ano No Náutico Até porque Quando eu cheguei Eu acho que o time Tinha nove ou dez pontos Já E a gente já estava No segundo turno Então era uma pontuação Realmente muito baixa Para tentar Uma recuperação Que tirasse Da zona de rebaixamento Isso criou uma experiência Mas é o que eu falo Foi uma experiência Também Eu acho que Enfim Eu não me arrependo De nada Das decisões Que eu tomei Na minha vida Acho que todas elas Fizeram Com que eu crescesse Até existe Muita Essa discussão A respeito Da minha saída Do Santa E a ida Para o esporte Após o título Pernambucano E você recebeu Eu precisava fazer aquilo Eu até falo Muita gente acha Que é uma justificativa Mas assim O que eu vivenciei O que eu vivenciei Depois em 2015 No Santa Cruz Naquela série B No Santa Cruz E o Santa subiu Que foi uma campanha espetacular Tem muito da experiência Da minha passagem No esporte Em 2013 Naquela série B De 2013 Que também Foi uma série B Vitoriosa Eu saí antes O Geninho Que conquistou O acesso Lá na frente Mas eu fiz Um turno inteiro Pelo esporte E eu conquistei Metade dos pontos Que o time ganhou Para subir Então realmente Era uma campanha vitoriosa E eu aprendi muito Naquela passagem E utilizei muito Daquele aprendizado Depois em 2015 Naquele acesso Do Santa Naquele vice-campeonato Como se deu Essa negociação Você recebeu Uma ligação Você recebeu Uma proposta A gente leu Na época Eu me lembro Que foi uma ligação De madrugada Que você recebeu E que topou E no outro dia Já Porque o Santa Estava em que divisão? Estava na C Ia começar a Série C Já tinha acabado O Campeonato Pernambucano Fazia uns 15 dias A gente tinha jogado Um jogo de Copa do Brasil Contra o Inter Lá em Caxias Depois do Campeonato Pernambucano E a gente estava Naquele momento Entre campeonatos Estava Assim Treinando Mas ainda Tinha um tempo Para começar a Série C E a Série B Já tinha começado A Série B Já estava no seu início E assim Eu recebi um convite O Gustavo Que era o gerente de futebol Era um cara Que eu conhecia Que eu tinha contato Era lá de São Paulo Tudo Lá de Campinas O Gustavo O Gustavo me ligou Se Podemos conversar Num primeiro momento Nem falou que era A respeito de uma proposta Só queria te trazer Para perto Foi inteligente Aí é lógico Que Para você conversar Com dirigentes Do esporte Em Recife Sendo técnico Do Santa Cruz Não tem como Tem que ser em casa Só se for em casa Se tu vai para um restaurante Para qualquer canto Mas você sabe Que em algumas vezes Eu tinha até jantado Com o Gustavo Em alguns momentos Que eu acho Que não tem problema nenhum Assim Porque você tem amigos Em vários clubes Isso não tem nada a ver Mas como havia A possibilidade De ser esse assunto É melhor que seja Num lugar fechado Que ninguém veja E assim Foi uma conversa Que Nós não Chegamos Assim A uma conclusão Aí no dia seguinte Eu fui dar treino No Santa Cruz Eu tinha contrato Com Santa Cruz Aí o Joca Que era Que é meu empresário Que fazia as coisas Para mim Desde aquele momento Foi no esporte Eles chamaram ele lá Para uma conversa E assim Em dois dias A gente acertou Uma situação Que assim Financeiramente Era muito diferente A proposta A possibilidade De disputar Uma série B Num time Que tinha potencial Para subir Como subiu No final da série B Era uma coisa Também muito tentadora Enfim É como eu falo Tudo é experiência Na vida Você tira as conclusões Depois Se foi melhor Se foi pior O Santa Cruz Que se iniciou Naquele ano Com aquele título Pernambucano Teve o acesso Depois na série C Também Então assim O Santa Cruz Subiu da C Para B O esporte subiu Da B para A O único que não teve sucesso Foi o Náutico Aquele ano Que acabou caindo Da A para B Mas para mim Foi muito enriquecedor Aquela passagem Nos três clubes Você Hoje Faria isso Essa migração Dessa forma Do Santa para o esporte Não Hoje nesse momento Não De maneira nenhuma Mas não se arrepende Hoje nesse momento Se você perguntar Se naquele momento Eu faria de novo Pode ser que sim Mas hoje nesse momento Não Não se arrepende De ter feito Não me arrependo Para mim Foi uma experiência Uma passagem Que me acrescentou muito Assim Para o futuro E eu acho Que se eu deixei Alguma dívida Com o Santa Cruz Naquele momento Eu paguei Depois Porque essa Está sendo Qual passagem A quinta Acho que a quinta Como técnico Eu não fico contando Muito não Porque assim Eu passei em 2015 E renovei para 2016 Não sei se 16 A gente conta Como mais uma Mas eu trabalhei 13 15 16 17 20 E 22 Já são 6 anos Então vamos colocar Como a sexta 6 temporadas 6 temporadas Você teve um grande momento Pelo Santo Em 2015 Aquele foi Foi marcante Aquela campanha O acesso Que foi Eu assumi o time Na 18ª colocação Sim Bem lembrado O time estava na zona De rebaixamento De rebaixamento Na 8ª rodada Do Campeonato Brasileiro Foi uma reação Que assim Ela não foi uma reação Imediata Num primeiro momento A gente Foi recuperando Mas assim Sem num primeiro momento Lógico Se pensar em acesso Primeira situação Era tirar o time Eu lembro que eu cheguei Era o Alírio O presidente E a primeira coisa Que ele falou Não deixa o Santa cair Foi a coisa Que ele me pediu Na minha chegada Você chegou Ele já meteu Essa Só não Deixa o time cair Aí Foi a questão De que Com uma campanha regular A gente logo Saiu da zona De rebaixamento E foi se colocando Numa situação intermediária E aí Houve várias situações Durante a competição Que foram fazendo Com que o time Encopasse E começasse a pensar Na possibilidade De brigar pelo acesso E a gente fez Uma campanha De recuperação Espetacular Vencendo as seis Últimas rodadas Do campeonato Os seis últimos jogos Do campeonato Então assim Foi a maior sequência De vitórias De qualquer equipe Dentro daquele time Nas últimas seis rodadas Então Foi um final Sensacional Que tirou a gente De fora do G4 Para levar o vice campeonato Se tem mais três Quatro rodadas A gente ia ser campeão Ainda Em nenhum momento Em 2015 Também tinha dificuldades Por isso que eu gosto De De Sempre Ressaltar Muito A liderança As lideranças Que a gente teve Dani Moraes João Paulo O próprio Bruno Goleiro Tiago Cadoso Grafite Só para citar cinco Que eram os cinco Principais líderes Ali Porque é muito fácil Você citar os líderes No momento De conquista E tal Mas esses caras Seguraram a onda A gente passou O campeonato inteiro Com dois salários Atrasados Dois meses De salário atrasado Como é que o técnico Faz para Apagar esse incêndio E fazer com que O cara jogue Porque não é fácil Não é sempre Que você consegue Não é a mesma Fórmula Que funciona Em todos os grupos Depende muito Do grupo Depende muito Da reação do grupo Por isso que eu falo Que esses caras Foram importantes Porque Lógico Que teve Uma participação Minha Nisso Mas A maneira Como eles Conduziram Também Foi fundamental A gente acreditar Que independente Da situação Financeira do clube Da dificuldade Que o clube passava A gente tinha Condição de chegar E aí Foram Episódios Por exemplo A chegada Do grafite Num grupo Que está com Dois meses De salário atrasado De helicóptero No meio Do campo Do Arruda Então Teve muito Disso também A chegada Do grafite Foi perguntado Para mim Te interessa O grafite Falei Mas A gente Precisa ter cuidado Como vai ser Feito isso Não Deixa É um investidor O clube Não vai ter custo Eu falei Não Mas Que investidor Aí o investidor Um dos investidores Era o Bruno Rego Que é meu amigo Pessoal Aí o Bruno Me ligou E falou Você quer? Eu falei Só se você Arrumar investidores Também Para resolver A situação financeira Do restante Do grupo Daí a gente Criou ali E colocou Um grupo De torcedores De colaboradores Com a chegada Do grafite Numa condição De ter que resolver Outro problema Também E se não Você ia gerar Um problema Muito maior Porque até Assim Vai Seria fácil Explicar para o grupo Que não é o clube Que está trazendo Grafite Não é o clube Que está tendo Gasto nenhum Com grafite O grafite É um cara Que no primeiro momento Já foi Muito bem recebido Dentro do grupo Porque ele Ele tem Esse carisma E essa condição Foi um cara Que ajudou De todas as maneiras Ali internamente Também E trouxe o público E trouxe Enfim Trouxe visibilidade Trouxe um monte De situação Que ajudava também A resolver Essa situação Financeira E aí ficou Esse compromisso Do Bruno Também ajudar Mas precisava De uma reação Do time Dentro da competição A gente conseguiu Colocar essa situação Resolver Essa situação Financeira Nos dois últimos Mês de competição Aí ficou em dia Aí ficou em dia Terminou o ano Em dia Justamente Porque o clube Deu uma resposta Veio também Uma resposta De fora O torcedor Foi para o campo O torcedor E é o que eu costumo Essa é a fórmula De funcionamento Do Santa Cruz Precisa haver Essa coparticipação Você sempre foi Um bombeiro Então É Mas é O apagador de incêndio Mas é o que eu falo Não adianta nada Se não houver Essa colaboração De todos os lados Essa colaboração Do torcedor Essa colaboração Do grupo de jogadores O entendimento Do grupo de jogadores Por isso que hoje Nessa passagem minha A maior preocupação Que eu tinha Era justamente Estar chegando Num grupo Que conhecia O Santa Cruz Há pouco tempo Né Não entendia Muito bem Essa engrenagem Para as coisas Funcionarem no Santa Cruz E aí me perguntaram Após o jogo Contra o Sergipe Né Sobre Aquela Confraternização Que houve Da torcida Com o time Do time com a torcida Já agora Em 2022 Já em 2022 E eu acho Que aquilo é um marco Um marco Do entendimento Do grupo De jogadores De como funciona O Santa Cruz E um marco De um resgate De confiança Do torcedor No time Também De um início Desse resgate Porque a gente Via sempre Uma desconfiança Muito grande Então assim Eu acho Que agora Nós estamos vendo O Santa Cruz Na sua essência É aquilo ali São 20 mil Torcedores Né Um time Que briga Que entra Que desde o primeiro Minuto Mostra para essa Torcida Que quer vencer E o resultado Lógico Vindo Faz o negócio Funcionar E você resolve Todos os problemas Do clube Ou a maioria Dos problemas Do clube A partir Dessa relação Então foram Essas duas primeiras Passagens Vitoriosas 2013 Com a polêmica Da transferência Para o esporte 2015 Com o acesso Depois 17 O rebaixamento A ideia Era que funcionasse Da mesma maneira De 15 Por isso que eu falo Que não existe fórmula Não é uma matemática Não é uma matemática E a situação Em 2017 Era mais difícil O campeonato Já tinha Muito mais rodadas Acontecido Tinha muito menos tempo Dessa reação Você não conseguiu vencer Ou vencer um Não O que? Jogos? Não, vencemos Nós chegamos a sair Da zona de rebaixamento Mas aí voltou Mas a situação financeira Era pior ainda Em 2017 Nós chegamos a 4 meses Salário atrasado Fé maria É Era bem mais difícil E aí você viu Jogadores É Que naturalmente Vai ter o cara Que apesar disso É muito difícil Todos nós somos Trabalhadores E a gente ficar 4 meses Sem receber Tá louco Mas eu Mas eu Você sabe Rodrigo Que nos dois primeiros meses Do meu trabalho Eu consegui fazer Com que os jogadores 60 Durante 60 dias Não falassem de dinheiro É Mas aí depois Que a gente se concentrasse Naquilo Só que a gente precisava De uma reação De fora pra dentro Também Pra mostrar Que aquilo ali Tava Na verdade Precisava de uma reação Dos dois lados E no primeiro momento Até veio a reação Dentro de campo Como eu falei A gente conseguiu sair A gente ganhou alguns jogos Ganhamos do Goiás Em casa Se não me engano E ganhamos alguns jogos Que a gente conseguiu sair Da zona de rebaixamento Mas ficou ali Numa situação difícil E E Mas essa A situação financeira Ela não foi Ela não foi solucionada Nem houve assim Um sinal De que ela seria Melhorada Entendeu E aí você Você é o técnico Você é É o responsável Ali né Pela armação Pela Pelo vestiário Digamos assim E aí você Olha e vê Que os caras Também não estão satisfeitos Já começa a dar Um miguezinho A gente A gente conseguiu levar Até faltar Umas Três rodadas Houve um clássico Contra o Náutico Até que eu fui expulso E tal E depois daquele jogo Do Náutico Aí Praticamente O rebaixamento Já tava Resolvido Decretado Teve mais dois jogos Depois Enfim Aquele final de ano Não foi legal A minha saída mesmo Até antes do último jogo Eu fui demitido Daquele ano Antes do último jogo A saída foi meio turbulenta Mas enfim É o que eu falo Você não vai ter Sucesso toda hora Não existe Uma fórmula perfeita São situações Diferentes Por mais que a gente Tente comparar E é lógico Eu passando tantas vezes No Santos No Santos Sempre tem essa comparação Entre as passagens Agora vai ser o que? Vai ser 15 Vai ser 17 Não Agora vai ser 22 Não tem esse Não tem Não tem essa referência São campeonatos diferentes São grupos diferentes São situações diferentes Momentos diferentes Do clube Entendeu? Daí 2020 Nós vamos chegar em 2020 2020 foi pior Talvez tenha sido pior Justamente pela ausência Do torcedor Pela pandemia Pela pandemia A gente jogando Com o estádio vazio E assim Por mais que o desenho Do campeonato Fosse todo Favorável A gente A gente fez a melhor Campanha do campeonato Todo Uma das melhores Da história Da série C Se não a melhor Classe ficou com Muita antecedência O primeiro lugar do grupo Com muita antecedência Uma campanha A gente sabia O quadrangular Zera tudo A gente sabia Que zerava tudo Mas a gente sabia Também mais que isso Que aquela ausência Do torcedor No momento decisivo Ia pesar Apesar do favoritismo De todo mundo Considerar que uma vaga Era do Santa Cruz E naquele ano A gente passou Por muita coisa Teve falecimento Da minha esposa No meio Do quadrangular A gente teve Essas situações Que aconteceram ali Que por mais que Fosse um negócio Pessoal meu Acabava Acabou Acabou afetando Todo mundo Principalmente Quando você tem Um grupo Que está indo bem Um grupo vencedor A imagem que passa Para todo mundo É que é um grupo Fechado É Que todo mundo sentia E teve Logo depois da minha esposa Teve falecimento Do pai Do Tinga Também A gente estava No meio De uma pandemia Também Apesar do caso Da minha esposa Não ter Nenhuma relação Com a pandemia Mas o caso Do pai Do Tinga Parece que sim Então assim Estava todo mundo Vivendo aquele momento De De parentes Enfim O jogo E a gente Foi um absurdo Foi um absurdo Foi na primeira fase Deu uma descolada Começou a ganhar tudo Ganhamos fora de casa Vários jovens Enfim Foi uma passagem Que apesar do resultado No final Não ter sido desejado Você for ver os números 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 De pontos De aproveitamento De tudo Aquele time Foi legal Esse Você citou aqui O falecimento Da sua esposa O falecimento Do pai Do Tinga Naturalmente Que isso circulou Eu me lembro Que foi notícia Em todo canto Infelizmente O falecimento Principalmente Da sua esposa Isso dentro Do vestiário Como foi assim Quando os jogadores Receberam Você estava Já tinha ido A volta Teve uma situação Essa foi o momento Assim mais difícil Da minha vida Não é nem profissional A gente Já estava com Um calendário Diferente Por causa da pandemia O jogo do Ituano Lá foi no dia 26 de dezembro Então a gente Estava viajando Para São Paulo Na véspera É de Natal A gente viajou No dia 24 Sim E até A minha esposa Já vinha De tratamento Mas estava bem Então a minha filha Ela mandou A minha filha Mais nova Para passar Porque é meu aniversário Em dezembro Passar aniversário Natal E ano novo comigo E aí ela teve lá Uma Alguns sintomas Ruins Enfim Não estava se sentindo Muito bem Nessa viagem Para São Paulo Mas você estava em Itu Não então Eu estava ainda Em Recife A gente não tinha viajado Aí tinha essa viagem Para Itu Eu acabei De última hora Até por essa situação Dela Comprando uma passagem Para minha filha Também Ela foi no mesmo voo Que a gente foi Para São Paulo Falei Falei Você vai ficar lá Com sua mãe Mudamos os planos E tal E eu cheguei Em São Paulo Em vez de ir Para Itu Eu fui para Taubaté Fui para a minha casa E assim Até Acho que alguns jogadores Devem ter achado estranho Porque muitos deles Não sabiam Do que estava acontecendo Falar Pô professor Nós viajamos Dois dias antes Na véspera de Natal E ele vai passar Natal Com a família dele Na verdade Eu fui No dia 24 Cheguei em casa Levei já minha esposa Para um hospital Em São José dos Campos A ideia já era Interná-la no dia 24 Que ela já não estava bem E no dia 25 Eu precisava Dar treino Em Itu Era a véspera do jogo Eu Eu Aí Ela não foi internada No dia 24 Eu no dia 25 Passei de manhã Deixei ela com a minha filha No hospital Ela foi internada No hospital Para exames Para a gente saber O que que era A gente ainda não tinha ideia Do que que era Por que que ela estava Sentindo daquele jeito E E E fui para Itu Para dar o treino E já ficar para o jogo E aí o jogo foi no Domingo Não Acho que no sábado Acho que o jogo foi no sábado 26 foi um sábado Se não me engano E Aí cheguei Dei o treino Todo mundo Aí já estava sabendo Que ela já estava Já sido internada E ela já foi Na verdade No mesmo dia Ela já foi internada E foi para a UTI Ela foi internada Na UTI do hospital Para Para ser monitorada Tudo Nós fizemos o jogo Ganhamos aquele jogo Com o gol do Chiquinho No final Foi um jogo Que foi muito importante Para a gente Nós ganhamos Ela ficou super feliz Que a gente ganhou o jogo E tal Acabou o jogo Eu fui para Eu fui para Para São José Fui direto para o hospital Já mudei minha passagem Já não voltaria Com o time No dia seguinte Já avisei Que eu ia Só na terça-feira E Aí fiquei Esses dois dias Com ela Que eu falo Até essas Coisas da vida Né Dessas coincidências Foi A gente ter Numa Série C Onde era regionalizada Cruzado Com um time De São Paulo Naquele momento Né Que deu a condição Depois de Quatro meses Que eu estava Três, quatro meses Que eu estava longe De casa De estar naquele momento Junto ali Aí eu fiquei com ela No domingo Na segunda Na terça-feira Eu peguei um voo De manhã cedo Já para dar treino À tarde E com as notícias Todas Né O médico Já na segunda-feira Antes de eu voltar Para Recife Já tinha me falado O que ela tinha Que era um caso Cirúrgico Que era uma cirurgia Muito delicada Enfim Eu fui terça-feira Ela ia fazer a cirurgia Na quarta-feira E ela veio a falecer Da terça para a quarta Daí na quarta Quando eu cheguei Para Para dar o treino Lá no CT do Santa Eu recebi a ligação Da minha filha Eu fui Eu fui comunicado Pela minha filha E aí Enfim Eu saí dali Fui Fui pegar um voo Na hora do almoço Fui para São Paulo O clube Me ajudou em tudo O tininho Foi sensacional Falou Se você não quiser Você não precisa nem voltar Para o jogo Falei Não Eu vou Ainda estou meio perdido Vou ver o que eu vou fazer lá Porque eu também estava Preocupado com as meninas Sim Aí cheguei Imagina Isso aí era dia Ela faleceu Dia 30 de dezembro Que já é um período Assim Aí O sepultamento Foi no dia 31 Eu marquei Eu cheguei para as meninas E falei Vocês vão comigo Para a Recife Marquei a minha volta Para o dia 1º Falei Vocês vão comigo Vão ficar lá Pelo menos uns 15 dias Não vou deixar vocês Aqui em casa sozinhos Vem para outra cidade Outro clínio É Aí até vim para cá Sempre Agradeci o Eduardo Lá do Vilagem Lá que Falou Deixa as meninas aqui A gente Chegou a passar Réveillon Lá Família Elas já conheciam bem lá Deixa as meninas aqui Que você vai trabalhar Você resolveu Que você vai tocar o baco E aí A hora que você tiver uma folga Você vem Ficar com elas Aí eu deixei Eu sempre agradeci Não tem como agradecer O Eduardo Lá do Vilagem Que deu essa condição De elas ficarem 15 dias lá E enfim A gente passou um momento difícil Naquele momento decisivo Do Santa Cruz também É assim É interessante isso A gente conversou Semana passada No primeiro episódio Com o Jean Carlos E assim As pessoas Naturalmente Só olham hoje E não sabem Os perrengues Os problemas Que as pessoas Atravessam Para chegar nesse ponto Por um acaso Aquele problema meu Se tornou público Até pelo fato De eu estar trabalhando Aqui naquele momento Se eu estivesse na minha casa Talvez Não tivesse a repercussão Que teve Mas o desdobramento De você Naturalmente Ter a tua família Ter que dar o apoio Que é E ter que pensar Num clube Que está decidindo Uma vaga É uma coisa Hoje A gente analisa Eu tenho A minha vida Como eu falei Aquele foi o momento Mais difícil da minha vida E se analisa muito O resultado Do campeonato Do Santa Cruz Como se não tivesse Um monte de coisa Envolvida naquilo E assim Não é só aquele momento Não Não é só esse episódio Em todas as competições Tem a vida pessoal De todo mundo Envolvido ali Se cobra muito Dos jogadores Da comissão técnica Tudo A questão profissional Que é o que vai Na frente É o que aparece O que aparece Para o torcedor E o resultado Principalmente Mas tem tanta coisa Envolvida nisso Quais os tipos De problemas Assim que Surgem Cada um vive Você deve ser Um administrador No momento de decisão No momento de coisa A gente A gente sempre Tem que administrar Eu normalmente Administro Um grupo A gente como técnico A gente administra A gestão É de um grupo inteiro Naquele momento Eu tive que Administrar Uma situação pessoal Minha Que para mim Foi muito mais difícil Do que Gerir um grupo De jogadores Com ideias diferentes Com a cabeça diferente Com problemas diferentes Mas Mas enfim Eu acho que até O fato de ter sido Profissional Ao ponto de voltar Eu trouxe as meninas E na véspera do jogo Eu estava aqui Para dar treino E no jogo Eu estava junto Com os caras Todo mundo Enfim Compartilhando Daquele momento Daquela dor Assim Entendendo O quanto era importante Né Porque para mim Se tornou assim Uma conquista Que ganhou Uma importância Ainda muito maior Naquele momento Entendeu Por tudo É Por tudo Que envolveu Por tudo Que Todo esforço Que você fez Para estar aqui O meu E o dela Né Porque assim Pela A gente estava Casada 24 anos E As decisões Sempre foram Compartilhadas E aquela Foi a decisão Mais dela Do que minha Porque eu vinha Com ela Em tratamento Durante dois anos Sem trabalhar E aquela Volta para o santo Foi o primeiro Momento Que ela falou Pode ir Que eu estou bem Entendeu Porque a gente estava Eu acompanhei tudo E eu que recebia Os exames Eu que recebia As informações Dos médicos Ela não queria saber Então ela falou Eu estou bem Pode ir Eu não vou precisar Mais de tratamento Eu já estou No final Aqui de tratamento E era essa A situação mesmo Naquele momento Então foi uma decisão Dela Então assim Era um título Que era muito mais Por uma decisão Dela Do que uma decisão Minha Era uma conquista Até por tudo isso Que aconteceu Mas enfim No futebol A gente não Não escolhe tudo Infelizmente Faltou um ponto Faltou um pontinho Para conseguir Exatamente Mas aí a gente chega Martelotti Nesse momento Eu me recordo Que você chegou Neste ano De 2022 Ao Santa Cruz Num momento De absoluta Turbulência Né De técnico Anterior Dando entrevista Com jogadores Atrás De Politicamente O clube Está muito Abalado Ter muita Muita coisa Acontecendo Reunião de Conselho Deliberativo Você chega O que eu falo O que eu falo Que é a pior Situação Do Santa Cruz Hoje Para mim É o fato Do Santa Cruz Estar na Série D Mas isso Ele já está Desde o ano passado Isso já estava Definido Né Isso não é novidade Quem veio Para o Santa Cruz Veio sabendo Que ia jogar Série D Então assim Estou falando isso Porque eu nunca Trabalhei no Santa Cruz Na Série D Né Então para mim Esse é o pior cenário O fato do Santa Cruz Hoje estar na Série D É para isso Que nós estamos aqui Para mudar Esse cenário Quanto a tudo Que foi falado Naquele momento Se aquilo tudo Fosse real Eu já conhecia Eu já tinha passado Aqui no Santa Mas a questão É que não era O Santa Cruz Não tinha problema De campo Para treinar É isso que eu falo Eu passei 2013 2015 2017 Sem ter um CT Sem ter um campo Para treinar Sendo obrigado A treinar no Arruda Todos os dias Entendeu Então assim Depois 2020 2022 Para mim Maravilha Ah nós temos Tínhamos um Lá em 2020 Hoje temos dois Campos No centro de treinamento Maravilha Então assim No meu comparativo De Santa Cruz Campo Beleza Está ok Alimentação Ok Bola Coisas que foram citadas Ali Naquela entrevista Naquela entrevista Que se assim Se tivesse faltando bola É ok Porque eu já passei No Santa Cruz Faltando bola Se tivesse problema De comida Ok Porque eu já passei No Santa Cruz Eu estou falando Não ok De que nós não vamos Fazer nada Entendeu Mas são situações Que eu já vivi No Santa Cruz De dificuldade De dificuldade Realmente Muito maiores Do que nós temos Hoje Volto a dizer A maior A maior dificuldade Hoje É o fato Do Santa Cruz Estar na série D Do campeonato brasileiro Então É Eu estava preparado Para tudo Entendeu Eu estava preparado Para tudo Mas naquele momento A partir do momento Que eu cheguei A minha maior Preocupação Era resolver O futebol Era resolver O futebol Era aquela relação Era aquela preocupação Do primeiro momento Ah Os jogadores todos Vão embora Vão sair 10 15 jogadores Do Santa Cruz Eu falei Calma Mas vamos conversar Com os jogadores Eu quero saber Por que que vão sair Entendeu E aí você conversou Com eles Individualmente Ou coletivamente Com todos As primeiras duas conversas Foi com o grupo todo E ninguém Em nenhum momento Não Todos falaram Que sentiam Qual eram as dificuldades Qual era o problema Na chegada Inclusive O presidente Estava junto Entendeu Ouviu O que os jogadores Tinham a dizer E a gente Se comprometeu A resolver A grande questão É que parte Daquilo Que era a questão Salarial Foi solucionada Na primeira semana Aquele problema Do momento Salarial Foi solucionado Na primeira semana Teve a questão Do Pix Coral Que ajudou Na questão Dos funcionários Teve uma iniciativa Do presidente De entender Que aquele era Um momento De resolver Também O problema A situação Dos jogadores E do Do pessoal Do futebol Então aquilo ali Foi solucionado E aquilo Deu uma credibilidade Perante o grupo A mim Ao Zé Teodoro Dos caras falarem Esses caras Chegaram Falaram E aconteceu Alguma coisa Diferente Então assim Todos os problemas Do Santa Cruz Acabaram Não existe Mais nenhum problema Nós estamos vendo Os times grandes Do futebol Brasileiro Da série A Do campeonato brasileiro Estão com problema Como é que um time Da série D Não vai ter problema Agora Para mim Importa Como nós vamos Solucionar Como nós vamos Resolver E eu acho Que é isso Que nós temos Que Nós temos Que estar Internamente Lá Se reunindo E discutindo E conversando Justamente Para melhorar Essa situação E a gente já É o que eu falei Lá atrás Essa relação Jogadores Torcida Torcida Jogador Já é um sinal Enorme De que nós vamos Resolver Os problemas Do clube A SAF A Sociedade Anônima do Futebol É uma boa? Você acha que É um modelo Que está chegando Agora no Brasil Mas é um modelo Que vai se aplicar A todos os clubes E aí eu coloco Em especial Ao Santa Cruz Que você está Vivenciando Eu acho Como conceito É uma boa Uma ideia De um futebol Profissionalizado Gerido Como empresa Eu acho Que é uma boa Eu acho Que cada clube Vai se adequar Ao seu momento Às suas necessidades Se você fosse Pensar Numa empresa No Santa Cruz Como uma empresa Será que o Santa Cruz Na Série D É o momento De vender O clube O futebol É o momento Que a empresa Está mais desvalorizada Desvalorizada Exatamente É isso que eu falo A gente está O Botafogo Por exemplo Fez um grande negócio No meu ponto de vista Porque o Botafogo Tudo isso tem que ser analisado Não é simplesmente Porque é um caminho Sem volta Como eu falei Para você É uma venda Não é um empréstimo Não é um arrendamento A SAF dura Quantos anos? A SAF dura Para o resto da vida Você está vendendo O clube O cara só vai Te devolver Se ele quiser E ninguém vai querer Ninguém vai pagar Uma coisa agora Para te devolver Lá na frente É um negócio Então assim Precisa ser analisado Porque é um caminho Sem volta E lógico Que o sucesso Da SAF Vai depender De quem está comprando Da habilidade De quem está comprando Em relação a Gerir A gerir Uma empresa E em relação A conhecimento De futebol Que são duas situações Que é o que eu falo Você falar O futebol É O clube Empresa Tem empresa Que vai à falência Então assim Se ele for gerido Por pessoas Que não tenham Capacidade Empresarial Esse clube Empresa Vai à falência Também Então a gente tem Exemplos De clubes Que se profissionalizaram Há alguns anos Atrás E viraram empresa E que hoje Estão em situação Difícil Agora Como modelo Eu acho Que o futebol Tem que ser administrado De uma maneira Profissional Eu acho Que a pessoa Que A pessoa Não Mas O empresário É uma pessoa No fundo Lá no final Tem investidores Os investidores Eles têm Que buscar lucro Agora Como associar Esse lucro A paixão Do torcedor Você vai vender O craque Do seu time Na reta final De um campeonato Se você receber Uma proposta Milionária Porque você Precisa dar lucro Para os seus investidores Para quem Os seus acionistas Ou você Vai segurar Esse cara Porque tem a paixão De uma torcida E você precisa Ganhar o campeonato Esse é o grande dilema Então vai haver Um dilema Entre o empresarial E a paixão Do futebol Vai haver Sempre Mas ela Administrada De uma maneira Profissional Ou o torcedor Vai ter que se adaptar A essa nova Realidade Ou a empresa Vai ter que se adaptar Ao futebol A realidade Do futebol Então sim São dois caminhos Que a gente ainda Está engatinhando Para ver Como é que eles Vão funcionar E eu acho Que cada caso É um caso As safs Que já existem Aí Elas vão ser Administradas De maneira Diferente Elas vão ser Cobradas De maneira Diferente O resultado Final Vai ter sempre Um peso Grande Para a gente Analisar Sucesso E fracasso E a gente Sabe que no futebol É assim E no meio Empresarial Nem sempre É assim O resultado Pode não ser Bom Mas os acionistas Podem estar todos Satisfeitíssimos Com a venda De atletas Com a arrecadação Isso é um dilema Enorme Então assim Eu não sei Se o Santa Cruz Hoje Não só Pelo momento Da série D Mas até Pela paixão Do seu torcedor Ela estaria pronta Para ser administrada De uma maneira Completamente Profissional Completamente Empresarial Onde o torcedor Ele é uma parte Disso Porque ele é o cliente Ele é o cliente Da empresa Sim Mas ele vai ser tratado Dessa maneira A voz dele Perde um pouco O peso Da força A partir do momento Que você tem um dono No clube E esse dono Também tem um outro motivo Que não só A conquista dos campeonatos Para estar ali Que é a questão financeira Marcelo Deixa eu te perguntar Uma coisa agora A gente vai chegar Num momento aqui Estamos chegando Na reta final Já do programa Falar de um momento Aqui Que A gente destaca Você faz Alguns destaques É o top 3 Do cast Futebol clube Que a gente vai rodar A vinheta Bom Top 3 Tem o lado bom E o lado ruim Certo? Queria saber de você Quem são os 3 Melhores técnicos Do mundo Hoje Para você Quem são os 3 caras Mais top Mesmo assim Que você diz Pô Esses caras São inspiração Klopp Eu acho que o Klopp É É um exemplo Assim Muito do que A gente Na verdade É o que a gente espera Que um dia O Brasil Consiga fazer Que é um trabalho A médio A longo prazo Esperando realmente Que um treinador Possa De uma maneira Direta Interferir No rendimento Do seu time Não Tendo que resolver Em um mês Dois Seis A gente viu O que passou Com ele lá O Guardiola Que é um revolucionário Eu acho que Esses dois Eles não podem Fugir Dessa Dessa análise Dessa Hoje Eles estão sempre Entre os 3 melhores E eu vou citar O Tite Porque Os técnicos Brasileiros Precisam ser Enaltecidos Nesse momento De tanta dificuldade Onde o nosso mercado Está sendo Está sendo Ocupado Hoje Por tantos treinadores O que eu falo É assim Não teria nenhum problema De a gente receber Técnicos estrangeiros Até porque Essa troca Ela é importante Eu acho que Se a gente tiver Contratar Treinadores Qualificados E houver essa troca Como teve Por exemplo Na passagem do Jesus Por aqui Que é um técnico Que tem Um currículo Legal na Europa E tal A única questão Que eu discuto É que a gente Começou a revelar Treinadores europeus E treinadores argentinos A gente está revelando Treinadores de outro país A gente está trazendo Treinadores que não tem Currículo nenhum Para estar no futebol brasileiro Essa que é a realidade E estão sendo revelados Aqui No Brasil Muitos deles Vão ter sucesso Outros não Porque eles vão acabar Entrando nessa ciranda Que a gente já está Há muito tempo aqui E conhece Então eu acho Que o Tite sim Porque ele administra Para mim O time mais cobrado Do mundo Que é a seleção brasileira Falando em Tite E em time mais cobrado Do mundo Está chegando Copa do Mundo A gente está vendo Por exemplo O Hulk não ser chamado Para essa seleção Você acha que Falta algum jogador Você acha que É isso mesmo Que o Tite está chamando Com esse time base Que ele está montando Eu acho que hoje A gente está chegando Num momento De definição E com um time Qualificado E um time qualificado Um time jovem De uma maneira geral Essa qualidade Ela está passando Muito pelos jovens Jogadores Ele vai ter O Thiago O Dani Alves O próprio Neymar O Casemiro Jogadores mais experientes No meio dos jovens Mas assim Eu acho que o que dá Uma esperança legal Para o Brasil É a chegada Desses jovens Que estão jogando No nível alto Estão jogando Enfim Estão dando conta Na Europa E aí você falou Do Hulk Outro dia Eu até brinquei Com um jornalista Amigo meu Que estava cobrando A presença do Hulk Eu falei Vocês menosprezam As competições Aqui no Brasil Vocês falam Que o campeonato brasileiro É fraco O que a gente ouve Nos programas Diariamente Na televisão Por exemplo Se diminuindo Falando muito mais Dos campeonatos europeus Enfim E depois se cobra A presença do Hulk O Tite está levando Isso em consideração Em que mundo Do futebol Os jogadores Estão jogando Em alto nível Então assim Eu acho até que Eu acho O campeonato brasileiro Um dos três Mais difíceis do mundo Então você levaria o Hulk Então eu acho Que o Hulk Jogando nesse nível Ele estaria Que está brigando Por uma vaga Na seleção brasileira Agora Depois de tudo Que se fala Do campeonato brasileiro Que até Enfim Qualquer campeonato Na Europa É melhor Que o campeonato brasileiro Aí vai se buscar Jogadores Na Europa Quem joga A A A Champions Enfim Na Inglaterra Ou na Espanha Ou até na França Mesmo Que com certeza O campeonato francês Não é melhor Que o campeonato brasileiro Com certeza O campeonato português Não é melhor Que o campeonato brasileiro O italiano É super equilibrado Mas eu considero Do mesmo nível O campeonato espanhol Tem dois times Normalmente Três no máximo Então eu também Não consigo comparar Então você tem O campeonato inglês Que é melhor Do que o campeonato brasileiro Você tem a Champions Realmente é uma competição Muito forte Agora Se a gente Não valorizar O nosso produto Aqui Nós vamos sempre Estar reclamando De algum jogador Que está jogando No Brasil E não está sendo convocado Então Eu acho que é meio Contraditório isso Agora eu valorizo Eu acho o campeonato brasileiro Um dos mais difíceis E automaticamente Eu acho que o jogador Que joga no campeonato brasileiro Tem que ser valorizado Pelo outro lado Top 3 De Eu queria saber de você Sei que você ainda Vai trabalhar muito Como técnico Mas Quais são os jogadores Que você já teve No seu comando Que são os caras Mais difíceis Assim De temperamento De trabalhar Que são caras difíceis Assim Que você tem que Né Sair levando Tal Arrumar uma forma De contornar Algumas situações Ah É complicado isso Sabe Rodrigo Porque assim Eu acho que depende Muito mais De como você administra É lógico Que quando você chega Num grupo Com 30 jogadores Você vai achar Dali a maior Diversidade possível Sim De personalidade De temperamento Né Então assim É Vai Se você achar Que tem um padrão E quem foge Daquele padrão Né Tá fora Do seu Do seu trabalho A gente sabe Que isso Era uma maneira Muito antiga De se trabalhar E eu falo isso Porque Eu joguei Numa outra geração Né Eu comecei A trabalhar Como técnico Numa outra geração Anterior Então eu já tô Na terceira ou quarta Convivendo dentro do futebol Com uma terceira ou quarta Geração de jogadores Né Então assim O que Da maneira como se tratava O jogador lá atrás Já não dá Pra se imaginar Mais hoje Então você tem que conviver Com uma diversidade De 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 temperamento De De personalidade E assim Ah o jogador é mais fechado Tem jogador que não fala Né Com ninguém O Denis Marques Foi um jogador Que eu cheguei E assim O Denis era A torcida apaixonada Pelo Denis E todo mundo falava Que era muito difícil Difícil trabalhar com o Denis Eu falei Mas por quê? Ah porque ele vai lá Pra Pra Maceió E no dia da representação Ele não volta Eu falei Ah mas se ele não volta É porque Vocês deixaram Ele não voltaram Se ele faz isso Toda semana Ninguém faz nada Ele vai continuar fazendo Aí eu lembro que Antes do Denis Estreiar comigo Que era um jogo Contra Fortaleza Lá em Fortaleza E eu ia levar ele Pra um jogo Teve a semana do Carnaval E na segunda-feira Do Carnaval Tinha treino E ele não apareceu A gente jogava Na quarta-feira Em Fortaleza Ele não apareceu Aí apareceu No dia seguinte Com a história De que ele teve Que resolver um problema De colégio da filha No Carnaval Na segunda-feira De Carnaval Aí eu falei Ah tá bom Então eu ia levar Você não vou levar mais Aí deixei ele fora do jogo Da estreia dele Já pra ele sentir Que o negócio Ia ser diferente Aí ele foi Não deu mais problema nenhum Representava junto Com todo mundo E tal E aí Na última rodada Da primeira fase A gente já classificava Pra semifinal A gente jogava em Caruaru Ele de novo Na reapresentação Não apareceu Ou num treino de sexta-feira Não apareceu Na sexta-feira Ele não apareceu Aí eu falei Ah não vou levar o Denis Aí o pessoal Não, mas como Não vou levar Eu falei que não vou levar E avisa ele Que se ele fizer isso Na semifinal Ou na final Eu vou tirar ele Da final do campeonato Caraca Aí ele no outro dia Era um sábado Ele tava ainda em Maceió Ele falou Ah Tininho Vê aí com o professor Se ele quiser Eu vou direto Pra Caruaru Lá pro jogo Eu falei Não Não vai Que ele não vai jogar Aí assim Só pra Resumindo como acabou Acabou com aquele título De 2013 E o Denis Jogou Inclusive No sacrifício Aquela final Lá na ilha Tava com uma lesão muscular Fez um tratamento intensivo Fez infiltração Sabe Ele não tava 100% Mas foi um jogador Que foi no sacrifício Eu usei Eu tirei ele Até no segundo tempo Mas usei ele O máximo que deu E assim E a partir dali E a gente tinha Uma relação Super boa De admiração Porque ele realmente Era incrível Mas ele tinha Esse outro lado Que Inclusive na série C Do ano anterior Que o Santa não subiu A conversa Ah não subiu Porque o O Denis tinha privilégios E se apresentava Depois do grupo Então assim Essa é uma situação Que você tem que contornar De 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 uma De um jogador Individualmente Mas que Se você não encarar Dessa maneira profissional Você não vai Não vai levar Entendeu Então assim É um exemplo Que eu lembro Eu não lembro De jogadores difíceis Assim né A gente já falou Das histórias do Neymar Mas eu sempre tive Com ele Eu nunca tive problema A gente tinha problema De ele querer treinar Mais do que devia Nada Com 19, 20 anos Ele vinha pro campo Eu lembro que ele A gente jogou Num domingo Por exemplo Ele ia se apresentar Na seleção Na terça-feira No treino de segunda Que era um regenerativo Pra quem jogou Os 90 minutos E ele tinha jogado muito E eu ia fazer um treino Contra o sub-20 Com o pessoal Não relacionado Ele veio de chuteira Pro campo Falou Não professor Eu quero treinar Contra o sub-20 Falei Mas você jogou Ontem à tarde Falei Não mas eu quero treinar Falei Fora Chamei o preparador físico Falei Arranca Ele é do grupo Porque jogou Ele queria treinar Fazer um jogo Treino Contra o sub-20 Um dia antes De se apresentar Na seleção Então ele tinha Esse excesso De querer Treinar demais Enfim Às vezes a gente Tinha que controlar Ele naquela idade Era mais difícil Mas assim É o que eu falo Você encontra Você encontra Personalidades diferentes Mas você tem que saber Administrar Eu perguntei para o Jean Técnico ganha jogo? Ele me respondeu Eu queria saber de você Como treinador Um técnico Ganha jogo Ou depende muito mais Do desempenho De jogadores Claro que o desempenho também Mas a gente sabe Que hoje tem parte tática Que influencia muito também Marcelo 30% Do resultado do jogo Eu acho que passa Pela mão do treinador 30% Ele falou 50% É então É que o jogador Transfere para a gente E não transfere para ele Não, mas é É porque ele Ele é jogador E ainda não foi técnico Eu sou técnico E já fui jogador Então eu já senti As duas situações O jogador tem mais peso É como eu falei É uma sensação Completamente diferente Mas quem está Diretamente ligado ali É por mais que você Tenha a melhor estratégia Para o jogo Se o jogador Não comprar a sua ideia Não vai Não vai Entendeu E assim E comprar É só uma parte do negócio Comprar Executar Executar Ter qualidade Para executar Então assim Não é só vontade Não é só querer É tudo Tem muita coisa Relacionada ao jogador Que interfere mais No resultado do jogo Do que A ideia do técnico O procedimento do técnico Uma substituição Os caras falam Ah o treinador Ganhou o jogo Ele trocou o fulano Pelo fulano Mas vocês estão esquecendo Quem mudou o jogo Foi o fulano Que entrou Né Não foi o técnico Quantas vezes você põe Nossa Voou Voou Quantas vezes você põe E a sua substituição Não funciona Deixa eu ficar sem Tá Põe aí do lado Não tem problema não E a sua substituição Não funciona Justamente Porque o jogador Que entra Não funcionou Né Então assim Tudo passa pelo jogador O percentual maior É do jogador A gente falava isso lá No Bragantino Na década de 90 Ó Muito Trinta anos Mais de trinta anos atrás Depois que O Vanderlei Que até O Bragantino Era um desconhecido Né E depois daquele título Se transformou Ali já um dos melhores Técnicos do Brasil Depois que o Parreira É Saiu do Bragantino Pra seleção brasileira A gente falava assim Qual vai ser o próximo Que nós vamos consagrar Né Os jogadores Sim Porque era isso mesmo E é isso Hoje como técnico Eu falo é isso É o jogador Que consagra o técnico Não é o contrário Entendeu Não é o contrário Lógico A gente Eu acho que o treinador Ele tem uma influência Maior Na questão No macro Que é a competição É o campeonato Como você vai administrar O campeonato Como você vai levar O seu elenco Né Mesmo A hora que a bola A bola rola A influência do treinador É pequena O jogador Tem muito mais Impacto no resultado Do jogo Do que o técnico Quem é hoje O jogador mais Bambambam do mundo Pra tu Quem é o melhor jogador Do mundo De fato Você fala Cristiano Ronaldo Messi Mbappé Eu acho que a gente Tá num processo De transformação Desse ciclo Do Cristiano E do Messi Mas os dois Foram tão Avassaladores Nesses últimos tempos Que é difícil Você Achar um hoje Porque ele vai ser Comparado com esses dois Que estão em atividade Ainda E essa comparação Vai ser Uma covardia Porque o cara É o melhor do mundo No momento Os caras foram Melhores do mundo Durante 15 anos Em vários momentos É Então assim Lógico Não dá pra você Considerar Hoje os dois Os melhores Nessa temporada Por exemplo Acho que o Benzema Foi fantástico Você vê Um jogador experiente Que até outro dia Não tinha nem Comparação com o Messi E com o Cristiano Ronaldo Mas achou uma duplinha Boa também É Então Lógico O Vini Júnior Que é isso E muito do que o Messi E o Cristiano Passaram também Foi com a ajuda Dos seus times É Claro Então assim Times vitoriosos Resultado E a gente Está falando do Benzema Que é por causa Do resultado Falou do Lewandowski Lá atrás Por causa de resultado Que são jogadores Que assim Tecnicamente Não podem ser comparados A Messi Ao Neymar Ao Mbappé Ao Cristiano Ronaldo Mas que Nesse momento São os caras Que fizeram mais diferença Eu acho que Nessa temporada O Benzema Foi o cara Que fez mais a diferença Eu acho que Para 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 Alguém ser Mais ou menos O que o Messi Foi Por exemplo O Mbappé É o cara Que está mais próximo Pela idade Por tudo que tem Pela frente ainda E pelo Agora Já ganhou Um mundial Pela França Já é um título Que pesa Agora lá na Europa Mesmo Ele ainda está Num campeonato Precisava ganhar Uma Champions Precisava fazer Uma diferença Assim Eu espero Que ele não faça A diferença Na Copa do Mundo No final do ano Novamente Mas é um cara Que Vai ter Esse título De melhor do mundo Eu entendo Nos próximos anos Marcelão Queria te agradecer Aqui pelo papo Muito bacana Muito legal A gente quando Conversa assim Com um cara Que tem muito conteúdo Muita experiência Te agradecer mesmo Cara Obrigado Valeu Rodrigão Eu que agradeço Nós estamos sempre À disposição Sucesso nesse projeto Vou te dar aqui A nossa patrocinadora Bete Nacional Dois Monezinhos Beleza E a gente Também vai Tem uma camisa Do Santa Cruz Que não chegou a tempo Da nossa gravação Aqui Do nosso bate-papo Mas a gente vai entregar Para o Marcelo Para ele autografar E a gente vai fazer Um sorteio Também Assim como a gente Fez com a camisa Do Jean A gente vai fazer Também com a camisa Autografada pelo Marcelo Do Santa Cruz Para você Que está se inscrevendo Nas redes sociais Está se inscrevendo Aqui no nosso canal No Youtube Então vai se preparando Então vai se preparando A gente vai fazer O Marcelo faz um vídeo Autografa E a gente coloca aqui Para você Para você acompanhar Também E participar Desse sorteio Que vai rolar Marcelão Obrigado Até uma próxima Então Sucesso Com o Santa Cruz Em 2022 Obrigado Valeu meu povo É isso Cast Futebol Clube Vai terminando Mais um episódio Mas a gente Espera que você Continue aqui Ligado com a gente Para os próximos Que estão por vir Valeu Simbora meu povo